E aí, filha, beleza? Firmão. Então, é o seguinte, vou assar uma carne aqui em casa aqui. Vai colar várias minas, mas muita mesmo, velho. Fala aí, tá afim? Demorou as três, então. Firmesa, faz o que? Mano, que festa da hora, velho. Tá muito doido, cara. E olha que mina que tá ali, velho. Nossa, eu vou falar sério, mano. Olha, que que é isso? Olha a virilha dela, olha a virilha dela. Que que é isso? Minas da hora demais, cara. Muito da hora. Quem chamou ela, velho? Acho que foi o Lucas. O Lucas? Você é amiga do Lucas. É nada, é assim, velho. Lucas, traga um foto pra mim, eu tô com sede. Ai, Lucas, você é um gato. Lucas, vem aqui. Dança aqui comigo. Olha, só é do Lucas mesmo, mano. Mostra, mano. O Lucão lá. O Lucão, o Lucão, o Lucão. O Lucão, o Lucão, fala aí, fala aí. Fala aí, fala alto, chega aí. É, rapaz, rapaziada. E aquela mina ali, mano? Qual é o esquema dela? É nossa, mano. É nossa. Sem namorar, nada. Não tem rolo nenhum. Hum, olha. Que cheiro esse aqui, mano. Hum, tá gostoso, hein? Vamos chegar hoje. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Fala, cara. Fala, cara. Fala. Fala, cara. Fala. 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 Oi, Lula. Oi, Lucas. Tudo bom? Tudo bem. Você é linda demais, hein? Ai, Lucas, obrigado. Só tenho um problema. Ah, é? Qual é? Sua boca tá muito longe da minha. Hum, sabe por quê? Por quê? Ah, é questão de higiene, né? Ai, isso que é ruim. E aí, gato? Sua cachorrinha tem telefone? Tem por quê? Você quer latir pra ela? Nossa, mano. Que boquinha você tem, hein? Nossa, deve ter um gostinho. Posso provar? Claro que pode. Sua porca. Oi, moça. Tudo bom? Oi, tudo bom? O lugar está vago? Está. E esse aqui também vai ficar, se você sentar aí. Basta. E aí, Lula? Procurei uma boa companhia? Oi. Ah, estou procurando, mas com você por perto vai ficar muito mais difícil encontrar, né? Chega. Oi, gatinha. Gatinha, né? Oi. Ô. Nossa, que é isso, seu louco? Você está ficando louco? É para quebrar o gelo entre a gente, gatinha. Nossa. E aí, Lula? Oi. Curtiu muito aí já? Ah, isso está gostoso hoje, né? Você vai embora daqui a pouco? Ah, daqui a pouquinho. Está ficando tarde. Para onde a gente vai depois? Para minha casa ou para a sua? Ah, os dois, né? Você vai para a sua e eu vou para a minha, hein? Nossa, vacilona. Vai. Nossa, hein? Se eu pudesse te ver nu, eu morreria muito feliz. Ah, é? Se eu pudesse te ver nu, eu morreria de rir. Bobô. Filha da puta. E aí, galera? Gostou do vídeo? Dá um curtir aqui embaixo. E se inscreva na nossa página, youtube.com barra sem sinal comedy. Para mais informações, acerte o nosso site. Mas parei errado. Acerte. Acerte. E aí, galera? Gostou do vídeo? Dá um curtinho aqui embaixo. Quer se inscrever na nossa página? Não, peraí. Esse é ponto com, ponto com. Ponto com. E aí, galera? Gostou do vídeo? Dá um curtinho aqui embaixo. Quer se inscrever na nossa página no YouTube? www.youtube.com barra sem sinal comedy. E tem o nosso site também, www.sem sinal comedy.com. Siga-nos no Twitter, arroba sem sinal comedy. E também temos a fanpage. Vão lá curtir. Dá um curtinho na nossa fanpage lá. Vê as novidades, os vídeos. Vão estar todos lá. Obrigado, galera. Sem sinal comedy. Bą%$%$%. De vocês! Nossa... Já. E aí, meu. Nossa, velho. Que festa! Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu ouço, eu falei que vinha a mina, mas eu não sabia que vinha aquela mina. Nossa, olha ali, velho. A gente já viu aquela mina em algum lugar, mano. Não sei. Nossa, que mina da honra! Nossa, mano! Traz um copo pra mim! Puta, muito da onda, cara! Puta, muito da onda, cara! E aí, Lucas? De casa, Lucas! Pô, ela é amiga do Lucas, velho! Chama o cara lá! O Lucão! Chega aí, Lucão! Chega aí, velho! E aí, Jora? E aí, Lucão? E aí